Já tem um ano que não entra mais, limpa mais aqui, o PT esqueceu daqui, agora é outra geração, é outra gestão, venha fazer o que tem que ser feito, venha limpar, venha capinar, tudo isso aqui, olha que vergonha, é uma vergonha, uma vergonha para Valadares, olha só, não dá para enxergar nada, completamente nada. André Merla, eu te faço um apelo, manda capinar o cemitério da paz.